Esse é mais um vídeo com o selo Central 42 Dessa vez eu fui assistir um filme chamado A Garota do Livro, da Maria Kohn, que foi a diretora e a roteirista do projeto É o primeiro filme dessa diretora e eu acho que ela conseguiu captar uma essência muito absurda da personagem Num sentido positivo Na história, a Emily Van Camp, que faz a Alice, cresce uma mulher que é totalmente desregrada Ela tem um emprego que ela não gosta, ela sai com pessoas aleatórias semana a semana E no momento que a gente entra no psicológico dela, que é uma coisa que a diretora faz muito bem E a Emily acaba fazendo também por tabela, atuando de maneira muito interessante Nós conseguimos nos conectar com a personagem principal E sentiu o que ela sente Por isso que diversas vezes eu tava me contorcendo na cadeira de raiva de tudo que ela tava passando E de como os traumas moldaram a personalidade dela até os dias de hoje, que ela tem 29 anos Eu não vou entrar em detalhes do porquê que ela é traumatizada Mas o filme merece ser visto não pela obra, mas sim pela mensagem que ele traz E ele toca numas feridas muito profundas das mulheres No sentido de serem ouvidas ou não Porque chega num ponto no filme em que tu tá tão irritado com a situação Que tu espera que ela seja a Emily do Revenge Na boa, é esse o sentimento É um filme um pouco arrastado, com o roteiro um pouquinho arrastado Eu achei ele muito linear Tipo, me ferro, me ferro, me ferro, me ferro, me ferro, me ferro, me ferro Opa! Fundo do poço E aí vou meio que... Eu achei ele um pouco arrastado Até porque ele tem 1h26 de duração E quando eu cheguei no cinema Eu sentei ali bonitinho E quando eu tava pelada Já começa assim, né? Mas é um filme que a mensagem é o seguinte Não pelo gênero Pode ser homem ou pode ser mulher Mas se tu tem um trauma que tu não resolveu Provavelmente tua vida não vai andar dali pra frente Tem que sair daquela zona de conforto Porque senão tu vai sempre viver a margem do teu problema A margem do teu trauma A margem do que tu foi E não do que tu pode ser Ficar à sombra disso é ficar muito estagnado E é isso que ela passa E tem várias cenas que eu ficava me contorcendo na cadeira Porque dava nojo Mas não é um nojo na tela É um nojo psicológico Tu via a situação Tu via a atuação da Emily Tu sabe que aquilo não existe Mas dá uma raiva Porque tu sabe que não existe no filme Mas existe em milhares de situações Que a gente não sabe Quantas vidas foram prejudicadas por traumas da infância Quantas famílias são totalmente deturpadas E não orientam ou ouvem o filme Então todas essas questões são trazidas Pro filme e pro espectador que tá assistindo o filme Não é um filme que agrada muita gente É um filme que eu vi pessoas vendo E acharam entediante, ruim E ficaram também desconfortáveis Mas o que vale é a mensagem Porque no momento que tu olha pro teu trauma E tu começa a enfrentar aquilo As coisas vão começar a andar E é isso que o filme basicamente tenta passar As atuações são muito boas É um filme mediano, né? Mas não olha ele como uma obra espetacular de cinema Olha ele como uma mensagem a ser passada Principalmente pras mulheres Não fiquem quietas E se não te ouvirem, façam ser ouvidas Não deixa que alguém mais velho Ou um homem Ou teu pai ou tua mãe Mandem no teu íntimo Mandem nos seus gostos Se tu quer comer alguma coisa Come aquela coisa Não deixa que as pessoas te manipulem Ou manipulem toda a tua vida Durante tanto tempo É essa mensagem mais ou menos Que eu senti do filme Eu achei bem interessante E eu recomendo não pra ver no cinema Mas pra um filme de reflexão Enquanto traumas na vida E como resolvê-los Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de dar o like aqui embaixo Se inscrever no canal Se vocês já viram o filme Eu vou ver Enfim Volta aqui no vídeo E diz nos comentários O que tu achou Porque eu quero saber a tua opinião também E as minhas redes sociais Estarão aqui embaixo também Pra vocês curtir Até a próxima Tchau